E aí nego show, beleza, bom, vamos jogar CS, mano Mano, eu tô ligado, aprendi já umas paradas aqui no CS Velho, velho, velho Para, 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 para Velho, velho, velho Para com essa porra Velho, eu já tô ligado, mano Eu aprendi um monte de Paranauê aqui, velho Aprendi um monte de coisa, mano É mesmo? É Não sei Não vou jogar, eu vou matar geral, tá ligado? Vamos matar um bocado aqui, mano Vamos lá, vamos lá Terrorista aqui, a gente vai de terrorista, mano Vamos lá, nego Vamos lá, nego A gente veio pra cá, ó Ó, ó, ó Bora comprar, bora logo comprar Vamos comprar, vamos comprar A gente veio aqui, ó Quarenta, é, quatro, dois É essa mesmo, ó, nego Vamos lá A gente tem que usar A gente aprendeu a usar com a 47 Vamos lá Vamos lá, vamos lá, nego Nego, a gente tem que vir aqui, nego Vamos lá, vamos correr com esses caras aqui, os nego Olha ali, ó Os caras tão ali, velho Ai Nossa, o Vini me matou É Nego, eu vou te pegar, rolando tua casa, eu vou te matar, velho Nego, cadê tu? Os tiozinho, mano Tira de longa distância não é bom Tira de longa distância não é bom, nego Ó, nego ali, ó Nego ali, nego ali, nego ali Não, cara, que é isso? Não, cara, que é isso? O Vini de novo, velho Como você é burro Ô, vou, no céu, falho Vamos pular aqui, ó Parkour Parkour, vai Vai, parkour Deixa eu abrir essa parada aqui, nego Nego Vamos chegar invadindo, chega invadindo, chega invadindo Chega invadindo Olha o cara ali, ó Isso, nego Boa, nego Matamos o Tony, nego Olha o Vini tá matando todo mundo, velho Olha ali, nego Nego Mata, nego Não, né? É, véi Eu tava com uma arma boa, mano Esses caras são todos mentirosos, velho Isso, bicho todo cheio de Olha o cara ali, ó Nego, nego Nego, nego Nego todo cheio É, tio O David me matou, velho Ó, ó Morreu Morreu Não foi nem por mim, o bicho todo louco Chegou lá e morreu Vamos pegar Aperta a quatro Vai, vai Vai, vai Foi na merda Vamos lá, de novo De novo, nego Vai, 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 vai Chega metralhando Chega metralhando, nego Vai, 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 vai Nossa P*** Essa é de shot no John, velho Mata o cara Mata o nego Matei o Vini Eu matei o Vini Matei o Cono Isso que é importante Não, eu morri pro Deus Mas não tô nem aí, velho Mano, eu matei o Cono E o Vini, velho É Vou tacar o terror nesse negócio Vou tacar o terror nesse negócio Todo cheio de negócio Vai, vai, nego Nego, show Vai A própria arma aqui Peguei uma secundária aqui Eu não sei se ela é muito boa, não Mas dane-se Vamos lá Vai, nego Nossa, nego Matei dois, mano Matei dois Nossa Calma, mano Não tem necessidade O Vini tá O Vini tá, velho O Vini tá O Conor tá Não, o Conor não tá O Conor fugiu O Conor não sabe lutar Eita Comprei uma arma errada aqui Comprei, tá, nego Eu tô fazendo besteira Eu tô fazendo besteira Eu comprei uma submetralhadora Vamo na faca Vamo na faca Pra correr mais rápido Vamo agora Armar aqui Porque eu sei que os nego Vão aparecer aqui Vamo logo, nego Vai ter nego aqui Vai ter nego aqui Vai ter nego aqui Olha que nego Morri, velho Morri, por que que eu morri? Burro, cara E aí, negada O que que eu tô falando É o Willian, beleza, nego? Tá passando aí na tela, nego Os nossos dois últimos vídeos Tá ligado, brother? Deixa o seu like aí no vídeo Se você gostou dessa paranoia aí Se você achou uma loucura Esses nego tudo me seguindo aí Tu viu o louco lá do John Aí o Vini me matou E tá ligado Esses paranoia, né? Deixa o seu like aí Se você gostou desse vídeo bem louco Deixa aí o seu like Se inscreve no canal E se tu não é inscrito Nessa paranoia, beleza, mano? Comenta aí o que que tu achou do vídeo Comenta a tua pergunta aí Que tu quer saber alguma coisa de mim aí Se tu tá ligado aí Nos paranoia da minha vida Se tu quer saber alguma parada aí Que eu não sei Que ninguém sabe Desse paranoia Tu pode deixar a tua pergunta aí, mano E deixa a sua inscrição aí, nego Porque ninguém se inscreve na média Esse canal, mano Eu tô ficando chateado, tá ligado? Eu tô ficando triste E clica aí na tela Se tu tá pelo computador Aí nos dois últimos vídeos Pra tu assistir Pra te dar chato Teu like lá também Deixar teu gostei Vai lá, deixa o teu favorito Comenta lá no último vídeo também Que tu veio por esse aí E, mano, valeu Obrigado aí, é nóis Se tu não tiver pelo celular também aí Não precisa clicar na tela, mano Vai lá na descrição Pode ler a descrição lá Vai tá lá no último link da descrição Os dois últimos Vão ser os dois primeiros Os dois últimos vídeos do canal Beleza, nego? É isso, galera Falou! Tchau! Tchau!